Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, 6 horas da manhã, reunidos nesta terça-feira, um novo encontro matinal. Hoje, 14 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Além do Tempo. Leitura no livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 53 a 69, e eu destaco os versículos 68 e 69. A palavra diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para vocês que estão conosco em nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Aqui no YouTube eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, comente, compartilhe e nos recomende. Você não sabe da importância que tem para Deus. E também é uma forma da plataforma lhe comunicar sobre novos vídeos. No Facebook, Sagrando Twitter, Tumblr, faça o mesmo. Siga-nos, comentem, dê um coraçãozinho, um joinha, um amém. Se inscrevam, é importante para a obra de Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã. Presta atenção na mensagem. Em 2016, companhias de teatro na Inglaterra e ao redor do mundo encenaram produções especiais para marcar o quadrigentésimo aniversário da morte de William Shakespeare. Concertos, palestras e festivais atraíram multidões que celebraram a duradoura obra do homem amplamente considerado como o maior dramaturgo da língua inglesa. Ben Johnson, um dos contemporâneos de Shakespeare, escreveu sobre ele. Ele não pertencia a uma era, mas a todos os tempos. Ainda que a influência de alguns artistas, escritores e pastores possa durar por séculos, Jesus é a única pessoa cuja vida e obra permanecerá além do tempo. Ele afirmou ser o pão que desceu do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. Quando muitas pessoas que ouviram o ensino de Jesus se ofenderam com suas palavras e deixaram de segui-lo. João 6, versículo 61 a 66. O Senhor perguntou aos seus discípulos se eles também queriam ir embora. Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Quando convidamos Jesus para entrar em nossa vida, como nosso Senhor e Salvador, nos juntamos aos seus primeiros discípulos e a todos aqueles que o seguiram em uma nova vida que durará para sempre. Além do tempo. Olha, meu irmão, minha irmã, antes de encerrar com aquela mensagem profética para a sua vida, eu gostaria de dizer algo. Algo muito importante. Nos tempos atuais, preste atenção, tá? A Bíblia está havendo inversões de valores na sociedade. A sociedade está pregando que a Bíblia é um entendimento humano, não foram escritas por Deus. Outros estudiosos mundanos dizem que a Bíblia relata sobre a vida de uma pessoa que quis ser um salvador. E assim a gente vai ouvir, entre outras e boas e outras, informações que geram desinformações. Mas a verdade é que dentro da linha cronológica do ser humano, só existe um que realmente tem que ser reverenciado, que é Jesus Cristo. O mundo no passado, a população, os israelitas no passado, tiveram a necessidade de se encontrar com imagens. Olha, qualquer um poderia ser santo se fizesse algo de bom. E assim, ao longo dos tempos, nada mudou. Até pouco tempo agora, queriam canonizar uma pessoa porque ele era bom. E assim vai, a vida é assim. Assim enquanto dentro da religião que segue a Cristo, algumas que seguem a Cristo, outras que adoram a imagem, o cultismo, outros adoram aquele que está sentado em posição de relaxamento. nenhum deles voltaram para dizer como é que era do outro lado da linha, da vida, do mundo paralelo. Não, não, certamente que não. Nenhum deles voltaram. Até porque seus corpos estão ali ainda. Alguns conservam os corpos. O que eu quero lhe dizer é que Deus está lhe convidando para uma intimidade muito especial nesta manhã, que vai muito mais além do que o tempo que nós temos aqui na Terra. Nós estamos falando sobre eternidade, realidade. Vivemos num mundo de verdadeiro confronto, batalhas, acusações, humilhações. Temos somente um Salvador, aquele que está conosco todos os dias, que não desiste de nós. Jesus não desiste de nós. Jesus entra nos momentos mais difíceis, quando você realmente está despreparado. Jesus é aquele que prepara a grande comitiva do dia de amanhã. Jesus é aquele que sara as nossas feridas, que sabe das nossas dores, ansiedades, frustrações. Ele mesmo disse, não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o hoje. Quantos de nós estamos fazendo planejamento para daqui a 20 anos, 30 anos? Eu já fui assim. Eu fazia planejamento que quando chegasse aos meus 45, 50, estaria com a vida resolvida, com as pernas cruzadas, bebendo um biricutico na praia. Eu não acreditava ainda na fé, na Bíblia, em Deus. As pessoas fazem planos a longo prazo. Mas quando eu recebi a graça de Deus pelo livramento de morte, eu comecei a compreender que nós devemos regurgizar com cada dia. Com cada momento. Devemos nos alegrar porque Deus, Ele nos concede a vitória de cada madrugada, de cada amanhecer respirar. O maná diário, a proteção diária de nossas vidas, famílias. Deus tem feito maravilhas, não só na minha vida, como na sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu encerro este devocional com a seguinte mensagem para a sua vida. Jesus é o Filho de Deus, o homem além do tempo, que nos concede a vida eterna. Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor realizou em nossas vidas. Começou lá na cruz. Continuou no terceiro dia. O Senhor se revelou no Pentecostes, nos concedendo o Espírito Santo. O Senhor está conosco todos os dias, todos os dias, o Senhor está aqui no projeto a marca da promessa. Muitos ainda não conhecem, quando chegam até nós, se encantam, porque o Senhor que ministra a palavra, nos encoraja a estarmos aqui. Publicamente, meu Pai, eu apresento a Ti todos os ofertantes dizimistas, porque se sacrificaram por amor. para garantir que a obra continue andando de forma soberana. O Senhor tem feito grandes maravilhas, resgate, curas, bênçãos. O Senhor tem nos instruído que devemos ter intimidade para contigo. A palavra deixa muito clara, Pai. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O Senhor está conosco todos os dias, Pai. Visitando os hospitais, fazendo o milagre acontecer, resgatando os enfermos, abrindo portas de emprego, cuidando, sarando, corações, famílias. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que já está pré-estabelecido, as vitórias, as bênçãos, os milagres, os livramentos de morte, a coroa da vitória. Em nome de Jesus, preparem os nossos corações para as grandes emoções, porque eu sei de verdade que Tu és fiel, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira na presença de Jesus. E graças a Deus. Amém.